Na aula de hoje do curso de serrareiro, vamos falar agora como será a execução de nossos projetos. Daqui pra frente serão aulas práticas, então eu vou estar ensinando pra vocês na prática como executar cada tipo de projeto. Vamos selecionar alguns pra que vocês aprendam e já saiam fazendo os seus projetos. Então na aula de hoje vou falar sobre como vocês iniciam, aonde, em cima do que, que são a bancada e os cavaletes. Então vamos lá que vamos falar sobre esse tema hoje. Vamos começar a aula. Muita gente começa ali no trabalho de serralheria fazendo um portão, uma porta no chão porque não tem dinheiro pra cavalete, uma bancada de solda. Então você vai lá e faz no chão. Bom, Fábio, pode começar fazendo no chão, eu não tenho dinheiro pra cavalete? Se o seu chão tiver 100% nivelado, pode. Mas calma, eu vou te explicar que é só pra quem tá iniciando. Assim que você puder, faça o seu cavalete. Por que que você deve fazer? Vou explicar agora uma doença que ataca 90% dos serralheiros ou até mais, que é a hernia de disco. A hernia de disco é uma doença crônica. Eu tenho problema em dois discos, que é L4 e L5, que é bem aqui. De tanto pegar peso, quando eu fazia estrutura metálica, eu gostava de levantar tesoura no ombro. Depois o médico falou pra mim que eu não era um guindaste. E se eu não sou, vocês também não são. Então não façam isso de pegar peso excessivo, carregando. Vai pegar um portão, divide com outras pessoas, cada um pega um pouco. Não fica fazendo só a prática no chão. Por quê? Quando você fica com a coluna dobrada, muito arcado no chão, isso vai danificando os discos. Claro que isso não é um ou dois portão que você vai fazer e já vai ter uma hernia de disco. Mas com os anos da vida pegando peso, postura incorreta, vai danificando. E isso vai trazer problema pra você. Então o ideal é, se você não tem grana, quer começar a fazer no chão, inicie no chão. Mas assim que possível, compre o material e faça os cavaletes. Eu vou mostrar pra vocês que é barato. Vou ensinar agora, não fabricando, porque os meus já estão prontos. Mas eu vou ensinar as medidas pra vocês. Eu vou colocar agora aqui pra vocês uma imagem daqui a pouquinho. Com todas as medidas do cavalete e explicar pra vocês. Como fazer? É algo muito simples. Comece com dois cavaletes, um parzinho. E aí conforme você for ganhando dinheiro, você vai comprando mais. A vantagem também de pegar serviços grande é que às vezes sobra retalhos de material. E você pode, ali sobrando retalho de um ou de outro serviço, fazer o seu cavalete também. Isso é muito bacana. É um resto de material que sobra na oficina que você pode estar emendando ou fazendo o seu próprio cavalete. Eu vou passar as medidas daqui a pouco e vou explicar sobre o cavalete. Agora eu quero falar sobre a bancada. Na próxima aula de serralheria, nós já vamos começar com a parte prática, a aula, fazendo a bancada. Com essa chapa que vocês estão vendo aqui, que eu dobrei, era um improviso que eu fiz no canal. Como agora estamos totalmente dedicados ao canal Oficina Garage. Então agora nós vamos aperfeiçoar e melhorar. Vamos montar uma bancada de solda. Fazer uma bancada bem montada, com uns detalhes que vocês vão gostar demais. Então eu indico que vocês acompanhem a aula. Serão feitas em duas aulas, para que vocês possam fazer a sua bancada de solda. É muito bom. Para serviço pequeno, serviço que não passa de 1,20m, é ideal para você ter uma bancada de solda. Não fica tão barato, mas também não é algo tão caro. Vou mostrar material para vocês utilizado, preço que vocês vão pagar e todas as medidas para vocês fazerem uma bancada show. E pode copiar exatamente a que eu vou fazer, se for do seu agrado, é claro. Então vamos lá, vamos falar agora sobre o cavalete. Na próxima aula vai ser sobre a bancada, as duas próximas aulas. E depois já vamos dar entrada na parte de, não sei exatamente qual vai ser, mas vamos começar com algumas peças menores. Para vocês já ir aprendendo. Vamos também fazer janela, para vocês aprenderem como é que faz. Vocês vão ver que legal esse curso. Porta, portão. Muita gente aí no canal está pedindo, Fábio, faz portão basculante. Calma, assim que eu pegar um para fazer, iremos fazer o passo a passo. Eu vou ensinar tudo. Caixaria, qual a medida, qual as peças dobrar. Não é toda cidade que tem o material pronto. Então eu vou estar ensinando vocês as medidas, cada uma que você vai pedir para dobrar. Para fazer também a sua caixaria, a trave superior. Tudo isso eu vou ensinar. O kit do portão basculante. Fica tranquilo que aqui vocês vão aprender tudo, família. Vamos lá. Vamos para o cavalete, que eu vou mostrar agora para vocês o modelo do cavalete, as medidas e como fazer esse cavalete. Bom, o modelo do cavalete é esse. Um cavalete muito simples. Vocês vão usar um perfil terço em cima, ou perfil enrijecido, que alguns conhecem assim. E utilizar o famoso metalon 20x30 na chapa 18. Que ele é todo feito no metalon 20x30, chapa 18. Calma que eu vou deixar daqui a pouquinho uma foto com todas as medidas e vou explicar para vocês. O cavalete, ele é bem simples de se fazer. Vocês vão fazer duas letras A. A letra A que vocês aprenderam do alfabeto. Letra A maiúsculo. Um A. Que é essa parte aqui. É um A. Eu vou mostrar agora mais de perto para vocês verem os detalhes. E vou mostrar aí as medidas para vocês verem. E vou dar agora uma dica de altura de cavalete. Bom, para você iniciar o processo de fazer um cavalete é simples. Você precisa fazer uma letra A. Letra A maiúsculo. Simples. Você vai pôr os metalons deitados, como estão aqui. Como vocês estão vendo a letra A. Vai pôr um aqui em cima e soldar. Esse aqui eu fiz na época nas pressas, porque eu precisava trabalhar. Então eu encostei a peça em cima e soldei. Bem soldado. Se você quiser fazer um trabalho melhor, um trabalho mais caprichado, você encosta ele aqui, vem aqui por trás, passa o riscador ou um lápis ou uma caneta, faz o corte na esmelhadeira da inclinação e coloca ele aqui dentro, para ele ficar dentro, formando um A aqui dentro. Fica um serviço mais caprichado. Porém, eu coloquei em cima por causa da pressa na época, não quis perder tempo de fazer essa inclinação e já soldei o cavalete. Um reforço no meio, travando as pontas abertas, para o cavalete não ficar muito aberto e ele selar no meio. Para isso que essas partes, que é o A, não é soldado na ponta e sim deixando aqui uma peça de mais ou menos 20 a 25 centímetros de ponta, para que não venha selar. Calma que eu vou passar as medidas, vocês vão ver na imagem daqui a pouco. E uma trava. Se você for mexer com coisa muito pesada, para portão, dois desse aqui, está tranquilo. Mas se você falar assim, poxa, eu quero algo reforçado que eu vou mexer com estrutura metálica, então você pega um ferro de construção, um vergalhão 516, 3 oitavo ou uma barra chata ou mecânica e solda aqui, formando uma mão francesa. Esses cavaletes eu nunca precisei pôr o reforço, porque eles são bem soldados, é bem lacrado na solda. Mas se você quiser fazer um reforço de mão francesa, fica show também. Você só precisa fazer duas peças dessas. Então eu vou pôr para vocês aí na descrição e também aqui no vídeo, a imagem com todas as medidas e com o material, o tanto de material que você vai precisar para fazer dois cavaletes para você já iniciar os seus trabalhos. Agora eu vou deixar aí a imagem, como vocês estão vendo aí a imagem na tela, com todas as medidas que vocês precisam, só pausar o vídeo e anotar as medidas que estão aí para você copiar e fazer um cavalete igual ao meu. Agora eu quero passar uma dica fundamental sobre a altura de cavalete. Algumas pessoas fazem bancada com 80, 85, o que eu quero dizer para vocês? Não existe altura padrão nem de bancada, nem de cavalete. Lembre-se que nem um ser humano é igual ao outro. Eu, por exemplo, tenho 1,85m. Tem pessoas que têm 1,60m. 1,55m. Eu conheci um serralheiro e eu tinha 1,55m. E aí? Imagina um cavalete para a minha altura que não força a minha coluna a trabalhar em cima, trabalhando com um cavalete baixinho. Vai acabar com a minha coluna. Se ele for trabalhar com o meu cavalete, ele vai ficar ruim que ele vai segurar a esmelhadeira quase no peito. Então fica muito ruim. Então o ideal é você fazer o cavalete para a sua estatura, já que é você que vai utilizar. Então qual é a medida ideal para mim que tem 1,85m, até 1,80m se você tiver? Eu uso cavaletes com 88cm de altura. Mas se você falar assim, poxa Fábio, qual é uma altura ideal para quem não é alto? 80, 75. Eu conheci gente que usa cavaletes de 60cm. E eu não gosto, por quê? Para mim, vai forçar muito a minha coluna a ficar agachando demais. Então lembre-se, a altura de cavalete você tem que fazer com uma estatura confortável. Ah, mas que medida que eu tiro? Vou dar uma dica que é sensacional para você fazer um cavalete para você, uma bancada, o que quer que seja. Põe a mão aqui na junta da sua cintura. Essa altura daqui para um pouquinho mais baixo, igual a minha aqui, é ideal. Você põe a mão na junta da cintura aqui e baixa 10cm, é o máximo. Que aí na hora que você pôr o portão ou pôr a sua treliça, tesoura para estar sendo executada, você vai ficar com a empunhadura boa aqui, ó. Você vai trabalhar aqui com a esmeredeira. Lembra da esmeredeira grande. Se você tiver uma pequena, não tem problema. Ela é levinha, né? Mas e na hora que você comprar uma grande? Ela é pesada. Então lembre-se de trabalhar junto ao seu corpo. Nada disso aqui, ó. Inclinação para detonar a sua coluna. E nada de forçar aqui em cima, porque fica desconfortável e vai cansar o braço se ficar muito alto. Então, o meu cavalete tem 88cm de altura. Com mais o portão em cima, vou estar trabalhando entre 91 e 92cm de altura para soldar e dar acabamento. Aproximadamente. Entendeu a dica? Aí você faz para a sua altura. Eu vou colocar a altura do meu cavalete, mas se você tiver uma estatura baixa, esse cavalete vai ficar alto para você. Então, lembre-se. Põe a mão na cintura aqui, na sua junta da cintura, 10cm para baixo. É o ideal para você fazer o cavalete para a sua estatura. Pede para alguém medir, ou você mesmo tira a medida até a ponta do seu dedo. Daí você tira 10cm. A regrinha básica para quem quer ter um cavalete confortável. Isso que eu estou falando não é uma regra universal. É uma experiência de que tem muitos anos no ramo. E se você tem experiência, deixa abaixo. Você que já tem experiência, tem o seu cavalete, deixa aí abaixo para ajudar as pessoas. A sua altura e a altura do cavalete que é confortável para você. Isso é bacana para que possamos ajudar uns aos outros. Tá ok, família? Então, com essas medidas, esse tanto de material que está aí no vídeo, vocês vão conseguir fazer dois cavaletes. Então, a medida básica, como eu te falei do meu cavalete, da minha experiência para a minha altura, 88cm de altura, com 1,50m de comprimento. Esse comprimento de cima é 1,50m como vocês viram no vídeo. 1,50m para fazer muita coisa, entre porta, janela, portão, ajuda muito. Essas medidas é de experiência própria. Então, eu estou passando para que se você copiar, tenho certeza que você vai gostar das medidas e vai ficar muito bom o seu cavalete. Então, vamos lá. Você que está acompanhando o curso, se puder, já faz o seu cavalete. Fábio, não tenho dinheiro para comprar um material novo. Vai no ferro velho, vai em busca de um ferro velho. Vai em obra, vai nos lugares que já estão em execução, que de repente tem sucata de ferro. Às vezes até serralheria grande você consegue achar sucata de ferro, o cara te vende barato. Às vezes tem muitos serralheiros que não usam retalho. Os retalhinhos vão deixando de canto. Serralheria que pega obra muito grande, eles não ficam perdendo tempo em ficar fazendo lixeira, fazendo churrasqueira. Eles não fazem isso. Eu falo porque eu conheço do assunto. Então, vai lá que os caras te vendem barato. Falou, amigão, eu precisava fazer um cavaletinho. Você tem uns retalhos de metalom aí para mim, para me vender mais barato? O cara tem. Se vocês correr atrás, vocês encontram. Isso aí é uma dica para você economizar. Então, vamos deixando prontos os cavaletes, que a semana que vem já vamos começar com as execuções. E já vou começar a ensinar para vocês. E aí, no decorrer da semana, quero ver se eu consigo fazer alguma coisa. Semana que vem, para ensinar vocês já a começar a ganhar um dinheirinho. Porque o foco do nosso canal é esse. É não só te ensinar. Não quero ir aí te dar o peixe. Eu quero ensinar você a pescar, para que você tenha uma boa pescaria. Então, família, para deixar uma dica para finalizar o vídeo, vai lá no canal do Quality Torres, do nosso amigo Hugo. Família, vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal dele. Você aí, falando em pescaria, que gosta de pescar, ele fez uma canoa top. Só o tesourinho do Goiás. Vai lá no canal dele. Já se inscreve lá, família. Dá uma força. Vamos ajudar o cara a chegar a 100 mil inscritos? Porque nada mais gostoso também de quem está se empenhando e passando conhecimento de que é pegar aquela plaquinha de 100 mil inscritos. Ô, família, quando eu peguei a minha, eu me senti muito bem. É como você ganhar uma medalha quando você está aí disputando os jogos escolares na escola. É gostoso, fala a verdade. Então, meus queridos, se puder dar uma força, vai lá. Se inscreve no canal dele. Acompanha lá, que tem acho que 12 ou é 13 vídeos ensinando desde o início até o final de como fazer uma canoa de zinco. E aí, ele tem também vídeo lá testando no lago. Ela mandando um motorzão lá e pescando e fazendo o test drive, que a melhor coisa é fazer e mostrar que funciona. E ele ensina o passo a passo lá. Não é verdade, família? É muito bacana você ver o projeto sendo executado, ele ensinando vocês e ainda testando para mostrar. Fiz, executei e mostrei que funciona. Quero deixar aqui um abração aí, o Hugo, meu irmão. Tamo junto, Gão. Deus abençoe grandemente você e a família Quality. Então, família, vamos todo mundo junto. Continuar firme aqui, passando conhecimento. Compartilhe os vídeos e deixe aquele like bacana. Tamo junto. Deus abençoe a todos. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.